O que eu faria se eu precisasse começar a estudar para o Enem 2024 hoje, sozinha, do zero e só utilizando conteúdos gratuitos que eu encontrasse? Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do Sisu 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública estudando sozinha aqui de casa. Então, eu venho nesse canal nos últimos três anos e ajudo outros vestibulantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas vamos lá, gente! Essa daqui é uma das últimas vezes, pelo menos por enquanto, que vocês vão ver esse cenário bonito, as férias estão acabando e eu vou voltar para Uberlândia. Mas, enfim, sem mais enrolação, nesse vídeo aqui, eu vou passar para vocês uma lista completa de tudo que eu faria para começar a estudar para o Enem hoje, só dependendo de conteúdos gratuitos. Eu sei bem como é quando a gente precisa estudar para o Enem, mas não tem condição de pagar, por exemplo, um cursinho caro, seja ele online ou presencial. E, normalmente, a gente fica muito perdido de, meu Deus, o que eu vou estudar, como eu vou estudar, onde que eu vou encontrar esses conteúdos que eu preciso sem ter que pagar. Então, nesse vídeo, a gente vai passar ali por todas as etapas de estudar para o Enem e eu vou passando dicas de como que eu fiz lá quando eu estava estudando para o Enem 2020 e algumas que eu fui aprendendo também nos últimos anos para que vocês consigam estudar para o Enem 2024 de forma gratuita. A primeira coisa que você vai precisar para começar a estudar para o Enem, então, é um cronograma. Tem muitos cronogramas bons, gratuitos aqui na internet, mas eu não sou fã de você pegar um cronograma pronto e ficar só nele e seguir ele à risca. Por quê? Em alguns casos, isso pode mais prejudicar do que ajudar. Porque cada pessoa tem um tempo do seu dia para dedicar para os seus estudos, então, umas pessoas podem ter 8 horas por dia para dedicar para os estudos, enquanto outras podem ter menos. Você pode ter dificuldade em matemática, por exemplo, enquanto a outra pessoa pode ter mais dificuldade em física, química ou em redação. Então, assim, eu sou muito mais fã de você ter um cronograma que se adapte ao que você precisa. Então, as suas dificuldades e facilidades ao tempo que você tem para dedicar para os seus estudos. Então, um conselho agora seria você pegar um cronograma pronto, bom, e usar ele para se basear. Então, pegar ele ali como molde, mas mexer nele e trocar as coisas que você achar que deve trocar. Então, se o cronograma está com muita matéria ali por dia, mas de repente você trabalha, você estuda, e você acha que não vai dar tempo de ver tudo aquilo de matéria por dia, tira um pouco, distribui melhor as matérias durante a semana. Se o cronograma é muito teórico, separa uns dias para você ter de prática ali. Então, se o cronograma tem lá 6 dias, pura teoria, pega um desses dias, coloca só para fazer a prática, então para resolver exercícios, para escrever redação e treinamento, vai adaptando o cronograma conforme você precisar. Eu digo isso principalmente por uma experiência própria. Quando eu estava lá estudando para o Enem 2020, o que acontece? Foi que eu consegui assinar um plano básico de cursinho online, na época acho que eu pagava 20 reais. E assim, eu fui tentar seguir o cronograma desse cursinho e eu acabei não me adaptando. Eu estudava, 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 sentia que não estava saindo do lugar, eu estava sempre correndo contra o tempo para conseguir cumprir com aquele cronograma, porque eu estudava no Metec, que era uma escola técnica estadual. Então, eu fazia o ensino médio integrado ao curso de administração, e eu ficava o dia inteiro na escola, então era realmente bastante coisa na época. E eu não dava conta da carga horária do cronograma, eu ficava ali me embolando toda, e eu percebi que pelo menos para mim não funcionou. Então, pode ser que algumas pessoas não consigam se adaptar a cronogramas prontos também, mas sempre tem essa opção de você pegar e montar o seu próprio cronograma. Quando você montar o seu cronograma, tem que se organizar semanalmente, porque se você quiser mudar uma coisa ou outra de semana em semana, você pode. E se nesse momento você quiser algo a mais para focar no seu cronograma, então você até encontrar uma base de cronograma pronto que você goste, mas você não sentir que aquelas são as matérias, por exemplo, que você deveria estudar, ou que você quer, de repente, alguma coisa mais 100% focada no Enem mesmo, o que você pode fazer é pesquisar quais são as matérias que mais caem no Enem. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também, e ir colocando elas ali no seu cronograma. Se você tiver ali 100% focado no Enem, quiser saber quais são as matérias que possivelmente você vai encontrar na prova. Eu vou deixar aqui nos cards também, assim que acabar esse vídeo, você vai dando uma olhada lá. Tá legal, Duda? Já sei sobre o cronograma, mas e agora? Como que eu vou encontrar as aulas e como que eu vou estudar, de fato, essas matérias que vão estar ali no meu cronograma semanal? E, gente, a verdade é que, para isso, o YouTube era o meu melhor amigo. Eu encontrei muitos professores aqui na plataforma que eu super me identificava, super conseguia aprender com a didática deles, e isso foi fundamental para mim. Os que me vêm à cabeça, assim, agora, são o Ferreto, a playlist de matemática básica dele me salvou, porque eu não sabia matemática básica quando eu comecei a estudar para o Enem. Então, o Ferreto, a Débora Ladin, parabólica, o professor Noslem, a poxa Lulu para a redação também, super me ajudou. Então, assim, eu não vou lembrar de todos agora que eu acabava acompanhando, mas esses, eu acredito, são os que eu mais acompanhava, então são os que estão mais frescos na minha memória. Mas se você conhece algum outro professor, tem alguma indicação que você acha ok, que te ajuda a aprender, deixa aqui nos comentários. Eu acho muito bonito quando vocês ajudam uns aos outros, quando alguém faz uma pergunta nos comentários, e às vezes eu demoro para responder, porque é muita gente, e aí quando eu vou ver, outra pessoa já respondeu a pergunta, e assim, me dá um quentinho no coração, porque no fim do dia, isso que é uma comunidade, né? Isso que é um senso de comunidade. Então, vamos nos ajudar. Se você conhece algum outro professor aqui do YouTube que tem um conteúdo legal e você pode indicar, deixa aqui. Mas assim, conforme você for procurando as aulas no YouTube, então, ah, eu estou estudando aqui Biologia, e eu estou na parte de Citologia. Aí eu vou lá no YouTube e digito, Vídeo, Aula, Citologia, Enem. Você vai conhecendo os professores, e daqui a pouco você vai ter os seus preferidos, aqueles que você acaba se identificando mais e aprendendo mais com eles, e no final já vai dando tudo certo. Então, gente, para isso, o YouTube, ele dá uma aula, literalmente. Cronograma, ok. Sobre as videoaulas, vou atrás de encontrar os melhores professores para mim, mas e quando eu precisar resolver exercícios? Para onde que eu vou? E se eu te falasse que os melhores simulados são as próprias provas antigas do Enem, e que o próprio Enem disponibiliza esse conteúdo gratuitamente para você. Exato. Eu sei que a gente fica preocupado de, meu Deus, onde é que eu vou encontrar um simulado do Enem para fazer de graça, ou coisa do tipo, e você encontra simulados do Enem para fazer de graça, mas, gente, na minha cabeça de jornalista, nada melhor do que a informação diretamente da fonte. Então, se você consegue pegar a própria prova do Enem para resolver, para conhecer o estilo de questão, porque o Enem tem sim um jeito dele, ele de te cobrar as coisas, é uma prova extremamente interpretativa. Então, você precisa saber como que a prova vai abordar certos assuntos. E você só consegue esse tipo de informação pegando a própria prova do Enem para resolver. Para facilitar ainda mais a vida de vocês, vou deixar o link das provas antigas e dos gabaritos aqui na descrição para vocês irem lá. Se eu não me engano, tem desde o Enem 2009 ou 2010, que foi quando a prova mudou e ficou desse formatinho que a gente conhece. Então, assim, é só você baixar o caderno de questões, depois que você resolver ele, é só ir lá no gabarito, corrigir, ver o que você está errando, o que você está acertando, e essa é a melhor maneira. As provas antigas do Enem vão te ajudar e vão cumprir muito bem o papel de ser a prática dos seus estudos. Tá, Duda, mas eu estou assistindo uma videoaula aqui de biologia e eu quero resolver exercícios só desse assunto de biologia que eu estou estudando. Como que eu faço? Tem vários bancos de questões, aqui na internet também, bancos de questões gratuitos, que você vai lá, pesquisa a matéria e o assunto e você vai encontrar questões para resolver sobre. Então, isso também é muito tranquilo. Tem aplicativos também que você consegue, então, essas questões específicas aí de cada matéria. E por falar em aplicativo, eles também foram uma ferramenta que eu acabei utilizando para me ajudar com os meus estudos em 2020. Se eu não me engano, eu tinha um só para me ajudar na organização, então, para colocar lá, tipo um cronograma mesmo, o que eu ia estudar no dia, de que horas até que horas, o que eu tinha feito, qual matéria eu precisava revisar ainda, e o aplicativo, ele ia me avisando, então, isso facilitava muito a minha vida, e outros dois que funcionavam basicamente como um banco de questões. Então, que tinham questões modelo Enem, num formato de quiz, então, eu ia lá, por exemplo, ah, eu quero resolver questões do Enem de biologia. E aí, eu assinalava a alternativa que eu acreditava que era correta, e o aplicativo já colocava na hora o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado, e no final, por exemplo, em um bloco de 30 questões, eu via lá que eu acertei 20 de 30, e coisa do tipo. Como já fazem aí, 4 anos, gente, tá, me senti um pouco velha agora, mas como já tem um tempo aí, que eu usava esses aplicativos, eu não vou lembrar exatamente o nome de todos eles, eu sei que um era o Revisa App, que eu acredito que tem até hoje, e eu usava na época, mas os outros dois eu vou ficar devendo pra vocês. Mas antes de começar a gravar esse vídeo, eu dei uma pesquisada rápida na loja de aplicativos do meu celular, eu troquei pra iOS, não tem nem três meses, então, eu vou deixar passando aqui os aplicativos que eu fui encontrando pra iOS, mas eu sempre usei Android, então, esses aplicativos que eu utilizava era pra Android. E assim, gente, mesmo que seja um sistema operacional ou outro, sempre vai ter um aplicativo pra fazer essa função, então, essa função de cronograma, de organização de estudos, e de ser banco de questões, então, a gente tem bastante questão ali do Enem, tem umas que tem resumos, outras que tem flashcards, então, assim, ter um aplicativo aí da sua confiança, que vai te ajudar a ser ali o seu apoio nos estudos, vai fazer muita diferença, então, entra na loja de aplicativos do seu celular, ou então, dá uma pesquisada, que com certeza você vai encontrar algum que cumpra essa função de ser um banco de questões. E aí, é bem mais fácil, né, você tá ali assistindo uma videoaula, terminou, abriu o celular, vai lá, eu quero resolver questões de citologia, de biologia, e você vai lá e resolve, bem tranquilo. Sobre a redação, eu sei que vocês estão cansados de me ouvir falar aqui, mas a redação é a área do conhecimento do Enem, que com toda certeza vai valer de zero a mil, então, é muito importante que vocês consigam garantir uma boa nota, e a redação é uma área do conhecimento prática, então, você vai ter que ir lá, e, de fato, escrever um texto, por isso, é muito importante que você saiba dosar bem a teoria e a prática nos seus estudos, então, o que eu fazia? Eu assistia videoaulas, pegava ali repertórios Coringa, entendi bem qual que era a estrutura de redação do Enem, tudo o que deveria conter num texto ali, numa redação do Enem, e aí, eu sempre dava um jeito de escrever redações de treinamento, então, nesse caso, eu usava os quatro créditos de redação que eu tinha do cursinho online, que eu assinava, então, eu escrevia essas quatro redações, mandava para a correção deles, mas, você consegue encontrar temas de redação aqui, gratuitos na internet, então, você pesquisa, por exemplo, possíveis temas para a redação do Enem em 2024, e escreve uma redação sobre eles, ou, então, temas de redação do Enem, e aí, já vai aparecer vários também para vocês irem treinando, e eu sei que o que pega bastante é essa questão de, ah, mas como que eu vou fazer para as minhas redações serem corrigidas? Mas, uma ferramenta que não tinha muito, que não era muito popular, em 2020, quando eu estava estudando para o Enem, mas que agora já está chegando em peso, e que pode te ajudar muito nos seus estudos para o Enem, se você souber utilizar ela, é a inteligência artificial, gente, eu fiquei boba, porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui, de 5 minutos antes de começar a gravar o vídeo, e eu encontrei várias inteligências artificiais, que corrigem a redação, usando o método de correção do Enem, então, assim, que você consegue colocar o seu texto lá, e a IA vai corrigir a sua redação, como eu falei, não tinha isso na Enem 2020, então, eu acabava pagando esse cursinho, e mandando lá para a correção, eu não consigo garantir para vocês, que é 100% eficaz, até porque é uma inteligência artificial, ela possivelmente ainda está sendo aprimorada e tal, e eu não testei para conseguir garantir para vocês, que é eficaz, que é boa a correção deles, que é fiel à correção do Enem, mas, nada impede que você vá lá, e teste por conta própria, e tire as suas próprias conclusões, então, assim, existem ferramentas desse tipo, que já corrigem a sua redação gratuitamente, então, já sabe, escreva a redação de treinamento, tem o tema de redação para você escrever aqui na internet, escreva sobre diferentes eixos temáticos, então, de educação, de saúde, de meio ambiente, e depois, se você quiser, você pode usar uma inteligência artificial, para corrigir a sua redação, porque mesmo que não seja ali, 100% fiel, uma correção, igualzinha a correção do Enem, gente, pelo menos, por ser gratuito, vocês vão conseguir ter um norte de como que está o seu texto, de que pontos você precisa melhorar ou não, então, de qualquer forma, vai sim te ajudar, mas eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo para tudo, quando se trata de Enem 2024, a gente vai ter muito vídeo aqui no canal ainda, ajudando a como estudar para o Enem, como que é o dia da prova, depois também que sair a nota, como que usa a nota do Enem para entrar numa universidade, vou estar sempre aqui, eu espero que o canal acabe se tornando um cantinho de paz, em meio a esse turbilhão que é o vestibular, eu estava no seu lugar há não muito tempo, e eu entendo um pouco da pressão, do medo, da ansiedade, mas eu quero dizer que vai dar tudo certo, que vocês podem contar comigo, que vocês não estão sozinhos, então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, para ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube, a entender que esse é um bom conteúdo, entregar ele para cada vez mais pessoas, está aqui o meu arroba das outras redes sociais, estou sempre aparecendo lá no Instagram, vocês conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo em tempo real, a gente tem muito conteúdo relacionado a Enem, lá no TikTok também, então já me segue por lá, muito obrigada mais uma vez, para você que assistiu até aqui, um beijo, e até o próximo vídeo!